Caraca, que agonia. Eu nem sei o que vai acontecer agora. Capítulo 5, Lado B. Que loucura, cara. Mas que doideira. Bem-vindo, Alex. Você quer falar sobre seu tempo em Colorado? Como? Ué, ela voltou? Vamos começar com algo positivo. O que você aprendeu da sua visita para a Avena Springs? Eu pensei que aprendi o que significa fazer um lugar em sua casa. Isso deve ter se sentado como uma vitória. Vamos falar sobre como se sente saber que você poderia ter sido errada. Gente, isso não é real. Eu acho que eu estou orgulhosa de você por tentar. Você ajudou algumas pessoas. Carregou um mistério. Consegui amarrar uma garota bonita. Mas Alex. Você está bem de volta onde você começou. Você está errado. Eu não pergunto aqui. Se isso fosse verdade, Alex. Você saberia que você estava falando com uma pedra vazia. Olha. Gente. Eu imaginei que não fosse real. Afinal, ela caiu de um poço de 90 metros. Que coisa louca, cara. Onde eu estou? Uns cachorros, uns desenhos. Basta. Oh. Que isso? Alex Chen. Ah. Eu acho que é eu. Caso número 53322. Isso é uma senha? Olha a ficha dela. Nome, Alexandra Alex Chen. Idade 21 anos. Gênero feminino. Sintomas. Instabilidade emocional. Ataques de raiva ocasionais. Alucinações visuais. Auditivas. Ideação paranoica. Depressão. Ansiedade. Sem diagnóstico no momento. O que? Observações. Alex sofre de um delírio detalhado e robusto. No qual ela é capaz de ler o estado emocional de outra pessoa. Ela acredita que, devido a essa habilidade, seja excepcionalmente capaz de ajudar os outros a superar traumas pessoais. É difícil ignorar a ironia. Alguém profundamente disfuncional, como a Alex, adotando uma função de cuidador emocional. Caso ela não te retornasse aos... Caso ela... Caraca. Caso ela não... Caso ela não retornasse aos meus cuidados... Perdi. Acredito veementemente que as tentativas imprudentes de consertar os amigos e a família acabariam ferindo alguém. Creio que as alucinações da Alex constituem uma ameaça ao bem-estar dela e das outras pessoas. Portanto, recomendo que a Alex seja arremessada em um poço sem fundo. E que o corpo dela seja despedaçado com tábuas e tijolos, até que ela seja esquecida na escuridão debaixo da terra. Isto, em minha opinião profissional, é a atitude mais humana que podemos ter para com ela. Eu não acredito. Nossa! Claro que é um delírio isso aqui. Não pode ser outra coisa. Gravador? Dr. Lynn sempre gravou a nossa... Oh! Recorda nossas sessões. Ela morreu? Isso é o pós-vida? 12 anos atrás, eu fiz um erro. O tipo de coisa que você não pode fazer. Alex, você sabe que eu me importo sobre você. Com tudo que aconteceu, eu só quero o que é melhor para você. É uma frase que ela fala no início do jogo. A doutora Lynn. Olha a foto deles na parede. O Alex e a Alex. O Alex e o Chen. E o Gabe. O Alex e a Alex. Estes não pertencem ao Dr. Lynn. Não, é seu. Um... Tartarraxa. Pegar? Eu posso pegar. Chegou coisa no telefone. Como assim, cara? Gente, onde eu tô? Chegou a mensagem da Dr. Lynn Procura-se paciente perdida Responde por Alex Ele estava sempre arranhando a porta Tentando escapar, mas as garras dela Foram cortadas, reduzindo a capacidade de defesa Caso a veja, aproxime-se com cautela Ela parece ser normal e simpática Mas já tivemos problemas de comportamento Por favor, ajude-me a encontrar minha paciente Estou começando a ficar preocupada Atenção, residentes Juntem-se a mim para receber Alex Chen De volta às mãos caridosas Estamos felizes, mas não surpresos Pela Alex ter se submetido mais uma vez Ao abraço sufocante E inescapável da nossa instituição Diante da atual animação Agora é um bom momento para relembrar Os residentes do Mãos Caridosas Que os impulsos para deixar a instituição Apesar de compreensíveis Devem ser combatidos Lembrem-se O mundo lá fora tem dentes afiados E uma fome insaciável E vocês são moles Lentos e apetitosos Porque se jogar na boca dele Em vez disso Se jogue na minha Olha que horror Nossa Tem um pôster também Com a Alex lá Que loucura está acontecendo Assustada Triste Sozinha Preocupada Feliz É isso que eu vejo? Sério? Fica Alex E a sua cara O violão Ei Minha guitarra Não Não Cara o que que tá rolando? Tem uma porta Deixa eu abrir Sumiu a maçaneta Ela tá presa Eu não acredito Eu já abri a pasta? Já O que que eu posso fazer? Olhar a porta? Tem a foto de família Tem a foto de família O computador talvez O gravador Com o gravador eu já interagi Com o pôster O violão O violão Tem como bater Bater no violão? Oh Quem é? Cara O que que é isso? Alex Chen Nunca ouvi falar é dela Tente de novo Fala que é outra pessoa Ah sim Era 5 5 O que? Vixe 5 5 3 3 O que? Como é que é a pasta? 5 3 3 2 2 Ou é 5 5 3 2 2 5 5 3 2 2 Eu já sei a senha Abra aí Alex 5 5 3 2 2 Não Não? Eu não acho que isso é certo Então tem 5 3 3 2 2 Era Errei ali a ordem E agora cara Eu posso tocar o violão Ou consertar Deixa eu consertar Ah Agora eu toco O que está rolando? O que está rolando? Eita Cara Cara que loucura Alex Alex Não Ela morreu mesmo Cara Tô preocupada Ela morreu mesmo Oh Não Não Nossa Onde ela foi parar? Ah Nossa Deve ter quebrado a coluna Da costela Olha Ela não vai conseguir sair daí Não vai rolar Ai Ai Não Ai que horror Alex Não Caramba que jogo Eu tô arrepiado Eu tô arrepiado Então, muitas pessoas estão mortas, Alex. Muitas pessoas. Onde estamos? Que lugar é esse? Eu quero dizer... Um hospital. Por quê? Dr. Mendez, para cuidar intensa. Dr. Mendez, para cuidar intensa. Sim, definitivamente um hospital. Gabe. Gente, ela morreu, Camila. Aqui é o que eu sei. Você é 10, eu estou 14. A minha mãe está morta. Então é o nosso pai. Mas é um tipo de doença diferente. Então aconteceu isso, está relembrando. Tome uma atitude? Ow! Que boi! Eu não fiz nada. Stop! Vocês, dois de vocês. Papai. Seguem. É o pai deles? Primeira vez que vemos ele fora de fotos. Caramba. Não tem ninguém. Leito vazio. Leito vazio. Leito vazio. Ela deve estar naquele ali. A pintura? Isso é a hora de olhar a pintura? Isso é algo que me ensinou a pintura de hospital, né? Gente, pintura de hospital, né? Eu costumava assistir cartões sobre isso depois da escola. A mãe costumava fidgetar com as suas mãos quando ela estava preocupada. Caramba! Dá para dar um zoom! Gabe, Alex, eu preciso que você escute muito cuidado. Temos uma cortina, eu vou abrir. Olha ela. Será câncer? Cara, que triste. Olha. Ah! Mochila do papai. Quanto tempo o pai passou nesta sala? Há algo tão estranho e assustador em assistir o seu pai chorar. Mãe. Toda vez que eu a vi, eu me preocupava que seria a última. Ai, que triste. Tchau, mamãe. 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 O que é que tá rolando? O que é que tá rolando? Mas já aconteceu isso Já rolou Será que ela deletou alguma coisa? Deletou alguma coisa da lembrança? Lixo Leito vazio A pintura eu já olhei Tem uma água aqui agora, antes não tinha O quarto tá diferente Vamos abrir O que é que tá rolando? Tem alguma coisa que eu deixei de ver Tem algo errado, gente Tem algo errado Lenços Eles já estavam aqui Acho que não estavam tão ousados Falar Oi, mam O que que rolou? Mãe Mãe É estúpido É estúpido Mas eu lembro que esperava que depois que ela tomou uma bebida Que ela De alguma forma Deixou dar água pra ela então Vamos lá Cara, que horror Toma A água Obrigada Não Obrigada Você nunca e morreu Mesmo quando você era muito pequeno Você sabia disso? Esse foi o meu maior desafio com você. Como você se cuidar de alguém que já está tão forte? Não há peças, minha filha forte. Eu quero que você me faça uma promessa. Meu irmão, seu pai, eles vão precisar de você. Você tem que ser forte. Que triste! Nossa, que horror! Você vai fazer isso, Alex? Nossa! Que inteligente! Como você se torna tão inteligente? Não! Não! Ai, cara, que triste! Ai, nossa! Difícil, viu? E agora? Já aconteceu, né? Ai, que horror, cara. Que lugar é esse? Que lugar é esse? Ó! É a casa deles? É a casa deles, pelo que parece. Olha! Que lugar é um... Que lugar é o que você está falando? Que lugar é o que você falou? É a casa que você falou assim? Eu... Eu acho que sim. Caramba Do you miss her? Gabe What's going on? You're 11 I'm almost 15 Dad and I are time bombs You keep running back and forth Trying to defuse us both Nossa Ai nossa Que ruim This is going to suck so bad Play your part Eles brigando Ele e o pai E ela no meio Ai que horrível Ai Estou desmontado Fica com o chuchu que dá mais certo Menina Ela colocava música para não ouvir eles brigando Nossa 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 Nossa, cara, que horrível Alex? Ei É ok, é só eu Mas você sabe que não foi assim, certo? Não Ai Como que aconteceu? Ela mascarou as memórias Provavelmente para disfarçar a dor Ai, que coisa, hein? Que coisa difícil esse jogo Ele é triste Ele é muito triste, cara O que eu podia fazer para manter a paz? Televisão? A mochila? A Vitrola Tem um oratório Para a mãe Ela fez um igual para o Gabe Roupa lavada O chuchu Caramba Cinzeiro Uma caixa de arquivos Gato da sorte Não trouxe Nossa, as contas Cabeça de abóbora O cartão do conselho tutelar O cartão do conselho tutelar O que? O que? O que? Você sabe o que? Nós estávamos... Sim, isso foi como... Rehearsal. Eu estou em uma playa, na escola, e meu pai, ele estava ajudando a me aprender minhas linhas. Ele mentindo. Deve ser uma playa. Mas se você precisar de algo, meu número está lá, ok? Olha! A geladeira. Quase feita. Quase sempre. Panela de arroz. 2 copos de água para 1 copo de arroz. Tem um timer para 30 minutos. Faça o seu trabalho de história. Serve. Nós nunca realmente tocamos essas depois que a mãe morreu. Ela era uma boa cozinha. Cerveja. Gaby usava roubar o bebê do pai todo o tempo. Era como... A única coisa que eles não lutaram. Caramba. Lata de biscoito. Mãe da casa. Eu não sabia que eu nunca tinha gostado de um cookie de arroz. Gaby. Ele ainda tinha um CD do Filho de Chumbo. O Gaby. Não estava nem perto da direita. Nossa. A porta. Eu posso abrir. Posso abrir ou ouvir música com a vitrola. O que se eu ouvir? Nossa, que horror. Cara, que péssimo. Olha. Cigarro. Nossa. Pensa que um dia. Eles foram felizes. E tiveram uma vida normal. Não consigo acreditar que isso aconteceu. Não consigo. Se eu pudesse. Não consigo acreditar que isso aconteceu. Mas a sua imagem da minha vida... Me lembra que não era tão ruim. Não era tão ruim. Caramba. Vou abrir a porta. Chegou a hora de abrir a porta para eles. Ai ai ai. Lá vou eu. Mancha de umidade, dá pra ver até isso. Quando não foi esse lugar de se separar? Abri. Ai, que medo. Onde você vai? Você vai dizer ela? Ou é isso meu trabalho? Tenha sua voz abaixo. Ok, eu vou fazer. Alex, o pai perdeu seu trabalho. Novamente. Então nós estamos mortos. Novamente. Não fale com mim dessa forma. Mesmo o que você pode acreditar, você não sabe tudo. Você pensa o quê? Eu me deixei? Tudo bem. Vamos descobrir. Eu poderia... Eu não sei, pai. Mas o que nós devemos fazer agora? Nós temos que comer? Nós podemos vender alguns recordes. Ou o que com a minha guitarra? Nós podemos vender isso? Alex, o que vai levar para você parar de defender ele? Se a sua mãe pode ver você agora. Eu não quero ouvir sobre a mãe. Gabe! Eu estou tão cansada de você usar ela como uma excusa de ser um pedaço de mal. Não! 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 Eu estou bem. Não está bem. Não está bem. Foi um acidente. Ela está bem. Não está bem. Não está bem. Pai! Pai, não está bem. É verdade. Eu não estou doida. O que é? Eu não acredito. O que é? Ele vai embora? Alguém vai vir. Aquela mulher do CPS. Alguém. Não. Pai! Desculpe. Pai! A mãe dela deu pra ela. Ele levou. Eu não acredito. Cara, que horror. Olha. Eles estão sozinhos. Está chegando carta para ele. Para o pai dela. É a casa deles? Ei, posso te perguntar uma pergunta? Qual orfanato é essa? O Monegret Park? Eu não posso fazer isso, ok? Eu... Eu não posso. Você precisa. Não. Você precisa ser honesta sobre o que você vê. Eu estava. Eu tenho. E agora eu estou terminada. Quase. Mas não ainda. Você é 12 anos. Eu estou 16 anos. Eu roubo um carro e acabo em chuva. Gabe. Vamos! Então você está 13 anos. 14 anos. 15 anos. Orfanatos. Homes de grupo. Tem que ver quartos nas casas estranhas dos parentes. Ao tempo que você está 17 anos. Você já viu todos. Em algum lugar da linha. Você começa a sentir coisas. As suas emoções não pertencem a você. Olha. Você não tem nada. Não tem ninguém. Coitada. Você está em si. Eu não quero isso. Alex. Caraca sua parte. Nossa. Sério? Caraca minha parte. Cartas para o papai. Eu costumava escrever uma todos os dias. Estúpido. Ai, que triste. Por que? Você claramente perdeu ele. E eu pensei que ele me perdeu. Portanto, estúpido. Idiota não. Ela tinha esperança. Ela tinha. A esperança dele voltar. Pegar os dois. Talvez. De eles serem felizes de novo. Ela não perdeu a esperança. Bom. Até essa idade, ela ainda não tinha perdido, né? A esperança. Depois disso, não dá pra dizer ainda. Poster motivacional. Eu acho que eu esqueci alguns dias. Felicidade é uma escolha que você faz todos os dias. Caramba. Olha o chuchu. Ele foi com ela. Eu não acredito em quanto tempo você teve essa coisa. Essa coisa... Foi minha única amiga depois que você saiu. Ouviu, Gabe? Ouviu? Bebedouro. Nós não permitimos levar o gelo para os dormos. Então, nós tivemos que beber dessa coisa. Como os hamsteres em um coelho. Apenas que se dê um hamster um gelo. Eles não colocam na cabeça dos outros hamsteres. Caramba. Estou bem certeza que está fechado. Deve ser depois do curfew. Nós não vamos para nenhum lugar. Meu Deus. Eles colocaram-me em tantos remédios. Olha, as outras crianças, só um remédio ou dois. A Alex, caramba. Toma quatro. Todos os dias. Duas vezes ao dia um deles. Que horrível. Que horrível. Algum deles funcionou? Algum deles ajudaram. Um pouco. Nenhum deles me fixaram. Em sua defesa, a empatia mutante não é exatamente no DSM. Janela com grade. Eles diziam que esse lugar não era uma prisão. Ah, como? Olha a grade, cara. É uma cela isso aqui. Talvez eles estavam tentando manter você seguro. Acho que sim. Qualquer razão, o resultado final foi as barras de prisão. Eu peguei um pedaço aqui uma vez e coloquei na minha matéria. São as regras. Só porque... F*** você. Regras do dormitório. Não é qualquer uma dessas regras sofrerá sanções disciplinares. Caramba. Bola de basquete. Eles deveriam ter estencilado a mesma coisa sobre todos nós. Eu não sei. Você realmente sente que você era a sua propriedade? Nós não pergamos a ninguém mais. Nós não pergamos a ninguém mais. Nós não pergamos a ninguém mais. Sadie... Sally. Um... ... algo com uma S. Vocês estavam amigos na primeira vez, certo? Bem na primeira vez. Aí eu me preocupava por ela e ela foi terminada comigo. Assim como todos os outros. Pessoal tem uma boa roupa. Oh, sim. Nós nos levamos para encontrar os pais. Isso ajudou? Eu acho que você já sabe a resposta para aquela pergunta. Guardas de violão Por que? Nossa Forms É porque é perigoso, né? Alex, isso é suficiente Talvez a gente só tirar os privilégios de guitarra completamente, se isso é o que você preferir Você não pode fazer isso Que horrível Vou ter que sentar Nossa O que é isso? Tem pessoas me olhando Dá pra lê-los Ela já está passando muito Eu só não sei se estamos preparados para uma... Desculpa Que horrível E ela Ele Aqui ela está sensível O que é isso? E essa Eu acho que ela nunca encontrou uma casa Eu acho que ela nunca encontrou uma casa O que é isso? Eu tenho certeza que ela é uma garota bonita Mas ela não é para nós Ela não é para nós Ela é muito velha, não é? Essa é a garota que tem todos esses inimigos É? Eu quero ajudar Eu realmente... Ela é apenas algo Cara, que horrível Ah Broken Raw Nossa Caramba Caramba Que horrível. Desculpe. Cara, estou impactado. Você precisa ver. Ver o quê? O quê? Que ninguém me escolheu? Ninguém você escolheu. Ninguém você escolheu. Ninguém você queria. A mãe morreu. O pai saiu. Eu desculpe. Você não podia nos manter juntos. Você era 11 anos. Não era trabalho dela. De jeito nenhum. Você era 11 anos. Você era criança, Alex. Deixe-a. As pessoas saem. A vida fica difícil. Às vezes é um grande sanduíche. Caramba. Faça melhor. Fique com o pai. Fique com a mãe. Fique com eu. Mas não desculpe. Ninguém consegue te dizer o que você custa. E ninguém pode levar sua vida. Fique com a luta. Luta. Caramba. Luta. Luta, Alex. Você consegue. Cara. Como pôr. Você pode. Olha. Ela sobreviveu. Ai, que dor. Nossa. Uma lanterna. Lampião. Caramba. Aquele fósforo. Aquele 1 fósforo. Que nós pegamos. Vamos. Nossa. Ai. Por favor. Funciona. Ai. Que agonia. Nossa. Achei que não ia funcionar. Só tem um. Olha. Olha. Que isso. Tragédia. Ai. que horrível. Que horrível. Eu vou. Escada quebrada. Não mais. Não se ele fosse muito bom. Nossa. Mas é muito alto mesmo para ela escalar. Olha. Que absurdo. É um túnel Cara, mas como é que eu vou passar por esse lugar? Olha Eu não acredito, cara Um rato morto, gente Não é a hora, quase morreu Você quer agora ver rato? Deixa o rato Tem um livro aqui embaixo Caraca, placa de madeira Cara, segurança em primeiro lugar É o que faltava mesmo Que maluquice Picareta Eu chego e a Alex tá com uma pedra no rim Numa mineração Cara, aconteceu tanta coisa Que fica difícil resumir Já até chorei hoje, chorei rios Que terror, eu não acredito Nossa Nós quase morremos Ainda não morremos Estamos aqui A sete palmos do chão Porque o Jed O Jed Disse que ia ajudar a gente E nos jogou nesse buraco Provavelmente pra ajudar a Tipon Em resumo, né Resumindo muito Já teve chororô, cara A gente viu o que aconteceu com os pais dela Nossa, foi horrível Ai Ai, ai, ai Foi horrível Esse jogo Que cruel 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 Cara Que lugar é esse? Como ela vai sair daqui E esse barulho? Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Ai Ai Ai, eu tô arrepiado Olha esse Caraca Veja com o fone, tá Uau Ai, tá clareando Tá clareando Calma Ela tá se acalmando Como se o olho Tivesse acostumado Com o escuro Não, ela tá vendo Alguma coisa Cara, que horrível Ai, nossa Tô, tô Ai, tô passando mal Cara, que loucura Tem uma aura Pra lá que eu vou Cara, que loucura Como eu vou sair dessa É o Jed Olha O que é que eles estão escondendo? Eles avisando Que deviam ir embora Ah, não Olha Oh, meu Deus O auge desse jogo é muito bom Olha É o dia do desastre? Caramba Ela tá enxergando Uma aura de raiva É o que? Que áudio bom Imagina com dublagem Nossa Seria incrível Vixe Dad Nossa Calma Espera Por que que tem uma foto Do pai dela ali? Dad Come back O pai dela Dad, you son of a bitch Morreu ali Jen You gotta stop, man Jen Fuck you, Jen Come back It's over, Jen He's not coming back Eu não acredito I'm sorry I'm so sorry Por isso ele nunca mais apareceu Por isso ele nunca mais apareceu Eu não acredito Eu tô arrepiado Até olha Nem sei onde Ela conseguiu sair Eu não acredito Eles perderam a comunicação O Jedi ficou insistindo Pra eles trabalharem Sem as condições Por isso o lugar tava trancado Nossa Eles estavam encobrindo isso Oh E tinha placa falando Que ele era herói Ainda Que absurdo Isso Nossa Eu não acredito Que caos Uau Que Jogo Que história bem escrita Caramba Tá fechado Estão todos ali Estão todos ali Estão todos ali História Loyalty Pride Estes valores Que definem Haven São os mesmos valores Que Typhon Foi construído E é por isso A nossa parceria Foi tão sucesso Até Shift É meu privilégio Renovar O compromisso Para Haven Nós Acreditamos Nessa comunidade E Estamos Tremendos Excited Para o futuro Será que Idiota Há Há Vai Agora eu te pego É Querido É Não vingou Alex Oh meu Deus Eu estou bem Você não está bem Nós temos que Vá para um médico O que aconteceu com você? Fala Foi teu pai Eu vou ficar bem Não vai ser fácil Ouvir isso Eu encontrei Uma coisa Você precisa ouvir Eu me desculpe Eu me desculpe Eu me desculpe O que? Alex Você está morto Você precisa Vamos chamar Vai fazer isso Agora Vai se fuder Vai se fuder Caraca Eleanor Está Abismada Coitada Pega uma infecção Mas passa a mensagem É agora Isso mesmo E então Ele abandona 7 de seus homens Ele deixou Eles derrotar Para salvar Ele O 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 Olha Que absurdo É a votação Eles são cruéis Eles estão morrendo de medo Eles são cruéis O que eles importam É fazer mais dinheiro Eles farão o que é necessário Para apoiar essa expansão Então eles decidiram Burear a evidência E nada Vai parar O que é O Cara, que absurdo E quando eu descobri Como você pode ver Ele tentou me matar Isso Isso Por que você não está dizendo O que é Galera Nós não queremos Embarrassar você Alex Puta Louca Mozão Obrigado pela presença Já rolou Aqui um momento Jédio Bolsonaro Bale ao Brasil O Vitor Chu Não entendeu a referência Caça o clipe aí Para ele Até parece Não perguntei para você Não perguntei para você Eu quero ser grossa Eu quero pegar uma cadeira Eu não estava perguntando As coisas que você disse Obligam-me Ao menos Atrecer Estas acusações Estas acusações Estão 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 Estudando Estudando Eu Entrar Na mina Mas Todos defendemos Com a sua situação Você Sua Barco Estava Vele Que Inc espentei Que Quanto Você A Vous De Para Idiota! Bate nela! A vontade é bater nela, mas a gente tem que falar, porque senão o povo não vai acreditar na gente, né? Eu sei que você tá com a consciência pesada. Você sumiu com as provas. Você sumiu com as provas. Você sabe que há proof do cover-up. Você tinha o Pyke me arrestado para supressar a evidência. Oficial Pyke arrestou-te por roubar itens da minha peça. Talvez você estava procurando a evidência. E eu encontrei. O que é por isso que você e a Jed tentaram me atrapalhar em silêncio. O Pyke tá aí. Você tem alguma ideia do que o Alex está falando? Fala real. Não. Olha. Eu não. Eu tento estar lá para o Alex, desde que o Gabe morreu. Eu pensei... eu não sei. Eu esperava que eu fosse uma figura de pai. Mas falta de nota de três? O que eu posso acertar é que, às vezes, quando nós nos machucamos, as pessoas que nos machucamos são as pessoas que tentaram ajudar. Que idiota! Você tá mentindo. Você é um monstro! Um monstro! Você tentou me matar. Como você pode estar lá e dizer essas coisas? Alex... Você é um monstro! Por favor. Eu sei. Isso é difícil de acertar. Vocês todos confiam em ele. Eu também. Mas eu estou dizendo a verdade. Eu acredito em você. Claro que eu acredito. Pois vai ganhar um beijo. Nossa. Mais ninguém. Eu gostaria de falar. Eu conheci o Jed há muito, muito tempo. E... Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Algumas permitem, claro, serão feitas, a partir das suas maldades e... o resultado da confusão. Mas, sem dúvida, isso me assustou ouvir você fazer essas terríveis e incríveis acusações contra meu amigo. Ducky. Isso é suficiente. Isso, Helena. Isso, Helena. Não deixe ele te fazer sentir ruim, carinho. Ninguém aqui pensa que você é uma pessoa ruim. Isso, Helena. Você sabe que a nossa mente não pode brincar contra nós. Nenhuma é a sua culpa. Não é isso, Helena. Não é isso. É tão difícil acreditar em mim mais. Nossa, que horror. Mas é sempre melhor no final. Nós estamos todos preocupados sobre você. Deixe-nos ajudar você. Isso não é certo. Charlotte... Não. Deixe-me alone. Eu não quero mais disso. Talvez ela me ajudasse se eu não tivesse tirado a raiva dela. Que horror. Não acredito. Sério? Não. Não. Eu não fiz escolhas ruins. O pai que sabe. Não se preocupe, Alex. Eu tenho isso. Isso, pai! Que fala! Daiane! Eu tirei o medo dele. Isso! Ele é polícia, cara. Mas o Typhon... Ok. Isso é o suficiente. Deputado Pike, você tem algum tipo de problema pessoal comigo? Como eu faço. Jason... Bem... Dizendo que a sua juventude nesta questão é comprometida emocionalmente... Alex? Oh! Se você acha que você pode me apoiar... Jason... Eu acho que você pode me apoiar. Eu acho que você pode me apoiar. Eu acho que você acredita em mim. Você acredita em mim? Ou por favor, me apoia. Você acredita em mim? Você acredita em mim? Isso é um monte de burro. Isso é um monte de burro. Eu não acredito. Isso é ridículo. Ryan? Será que ele acredita? Por que você está fazendo isso? Deputado Pike, eu não sou responsável por nenhuma frustração. Meu pai não é um morto. O quê? Você está com medo de não conseguir tirar o Typhoon? É por isso que você precisa de alguém para se culpar? Ele é o culpado. Eu pensava que estávamos juntos. Para o Gabe. Ryan? Não. Eu não vou deixar você fazer isso para mim. Ryan? Que diabos? Eu sei que ele é seu pai, mas... Olha ela. Por que ela mentiria sobre isso? Está indo muito longe. Alex quase morreu. Eu não acredito. Isso não é verdade. F*** você, Ryan! Depois de tudo? Sério, f*** você! Stop. Segundo tem a privilégio. O que eu vou deixar aqui? Escuta! Oh! Ched? Tá tudo bem, pessoal. Tá tudo bem. Ela só tá morrendo! E eu sei por que você tentou me matar. Isso não é o que você diz. Que você pensou que era melhor para a Aven. Isso não era sobre a Aven, não era? Isso era sobre você. Eu sei que é mais fácil. Não ter que pensar sobre os homens que você escutou. Você quer olhar para fora e ver que as pessoas que você escutou não são pessoas. Mas eu não deixo você. Meu pai trabalhou para você. Seu nome era John. O mundo nunca me dava mal sobre ele. Ele sempre estava lutando apenas para passar. Ele ainda esperava que um dia as coisas fossem melhor. Eu preciso fazer boas escolhas. E então o Gabe. Meu grande irmão. Ele estava tendo uma segunda chance. Ele estava feliz ou ele estava construindo uma família? Tudo isso. Ele estava construindo uma família, cara. Ele estava construindo uma família aqui. Ele estava fazendo sua própria. Ele estava construindo ela enquanto ele era indo. Cara, que triste. Ele estava muito nervoso sobre isso. E muito emocionada. Ele me trouxe aqui para ser parte da família. Mas ele morreu. As emoções dele E aí é eu Há tantos anos eu só queria sobreviver Para passar Você até me mudou Eu comecei a pensar sobre o futuro Eu quero ajudar as pessoas, fazer música E não quero me sentir sozinha Eu quero ajudar as pessoas É o que ela faz Eu quero ajudar as pessoas Porque É algo que eu estou boa Saber que eu estou boa em algo Me parece muito bom E você tentou me murder You would have ended my life Just so you wouldn't have to face the truth Nossa, que horrível Canalha Olha o olho dela Ele fez como ela Que você é um homem bom Que você é um herói Ela também Inventou outras coisas Na infância O que foi horrível Inclusive o pai dela Haven é sorte de ter você Mas essa é a mentira Se você escrape a mentira O que nós vemos? Você é covarde Egoísta Ou um fantoche Ai, eu não sei Eu estou nervoso Ai, eu preciso fazer a escolha certa Não sei de sequer Ai Você é covarde Ele é covarde Ele é egoísta É um fantoche Mas eu acho que se a gente considerar o diálogo dela Cara Ai Ai, que horror Ele é Ai, eu não sei Deixa eu beber uma água Que horror Sério? O que eu faço? O meu coração Faz uma roleta? Não O meu coração Diz pra dizer que ele é um Que ele é um covarde O meu cérebro Diz pra dizer que ele é um fantoche Eu vou seguir o meu coração Ele é um covarde Ele é um covarde Ele é um covarde Ele é um covarde É porque você é um cão. Você não podia imaginar dizendo isso para sua esposa. Dizendo isso em frente à sua filha. Cada dia você era capaz de ir ao fundo e olhar a morte em um olho. Mas você não podia ter o coragem de admitir um erro. Eu posso sentir você tentando de sair. Não. A verdade sobe. Às vezes é tão terrível que você acha que você vai romper. É fato. Mas quando você sai do outro lado e você está todo e livre e ainda está vivo, você finalmente sabe o quão forte você realmente é. Ela ainda está sendo boa com ele. Ele está com a cor roxa. Eu vejo a verdade sobre você. De medo. Agora está vendo ele. Você odeia o que você fez para mantê-lo em segredo. E o mais que você dengue a essa raiva, é muito pior. A melhor ela cresce. Eu sei quem você é. Eu vi as melhores partes de você. Obrigado pelo sub, mozão. Obrigado pelos 38 meses. 38 é um episódio natalino em The Office. A minha escolha é ficar nessa tela pra sempre. Esse foi o final do jogo. Muito obrigado a quem acompanhou. Tchau, tchau. Brincadeira. Se eu agir com o coração, eu vou condená-lo. Mas se eu agir com o cérebro. E esse jogo é sobre saber com qual dos dois agir. Se eu agir com o cérebro. Eu vou ver. Como ele é por dentro. Eu vou ver. Quais são. As verdadeiras cores dele. As true colors dele. Tá no título do jogo. Porque eu contrariaria. O título do jogo. Então eu perdoo ele. É pior pra ele. Se eu o perdoar. Do que se eu o condenar. Acreditem. Porque ele mesmo já se condena. Eu não tenho dúvida. Então eu o perdoo. E eu te perdoe. Eu amo você. Eu amo você. Ah! 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 You Forge. Que forte. Que forte. Oh! Passou um tempo? Em teoria tá tudo bem. Oh! Isso! Isso! Caralho! Ae! Isso! Caralho! Faz o L, cara! Quase deu errado! Nossa! Ai! 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 Ah! Ah! Que horror! Nossa! Oh! Vamos ler! O que que a gente tem pra ler? Olha o Ethan! Olha o Ethan, cara! Olha lá! Ele com o pai! Olha lá! Desculpa mesmo! O live foi incrível! Você é muito legal! Não precisa se desculpar! Eu me diverti muito com você! Aproveita com seu pai e se cuida! Aproveita o festival da primavera! Queria estar aí! Isso eu já li! Olha ele com o pai! O Ethan! Papai sabe das coisas! Que maravilha, Ethan! Vocês estão ótimos! Valeu! Caracas! Me contaram o que aconteceu! Você não pensou em dizer que era uma super heroína quando te mandei mensagem ontem? Tô muito feliz por você estar bem! Ah! Valeu, parceiro! Eu também! Sua mãe tá bem? Tô preocupada com ela! Ela tá bem! Acho que é a minha vez de cuidar dela agora! Talvez seja estranho, mas é a verdade! É muito menos estranho do que você acha! Ela tem muita sorte de ter você! Ai! Nossa! Sabe o que é pior? Nossa! Tô até com nó na garganta! É pensar que a Alex passou por algo semelhante ao que o Ethan tá passando! Por algo muito semelhante ao que o Ethan tá passando! Ele perdeu... Novo pai que é o... O Gabe! Era como um pai pra ele! E agora ele tá cuidando da mãe! Com a Alex foi ao contrário, né? Como pode, né? Que ironia! Que ironia! Eles abrazileiraram a escrita do jogo e não dublaram um jogo desse dublado! Olha! Momento mais tenso do jogo que vai concluir toda a história! Drag L! Vamos ler! Cara! Mas isso aqui é um complemento e tanto! Não é? É bom! É bom a gente ler! Nossa! Quanta coisa! Não vou ler tudo e... Vamos! Alguma coisa a gente lê! É um complemento muito bom! São os últimos momentos também, né? Olá Alex! Aqui é Jessica Martínez da Gazeta de Rock Mountain! Desculpe por entrar em contato assim! Eu sei que você está passando por um momento difícil! Estamos trabalhando numa matéria sobre a polêmica da Tipo! E adoraríamos falar com você! Oficialmente ou extra oficialmente sobre as suas experiências! No momento eu não me sinto confortável pra conversar sobre o assunto! O seu bem-estar é minha prioridade! Por favor fale comigo nesse número sem mudar de ideia! Obrigada pela atenção e se cuida! Ótimo! A mídia já está a par da situação! Ótimo! A Steph! Alex! Você é incrível! Eu estou do seu lado independente de qualquer coisa! Me liga assim que você precisar de qualquer coisa! Eu sei! Obrigado por me apoiar! Foi muito importante! A Steph é maravilhosa! Eu escolhi a pessoa certa! Imagina! Como eu não apoiaria depois de tudo aquilo! Claro que eu estou do lado da pessoa certa! O Ryan! Meu pai era um herói! É o que todo mundo passou todos esses anos falando! Mas isso era baseado em mentiras! Mentiras terríveis e nojentas! Nossa! Imagina o quão difícil pra ele deve estar sendo hein! Tipon mentiu! Papai mentiu! Mas o pior de tudo! Eu menti pra mim! Mesmo quando a verdade estava na minha cara! Eu acreditei nele em vez de você! Lamento muito! E espero que você me perdoe um dia! Ryan! Você não tem culpa cara! Você não fez nada! O Mac! Até o Mac! Olha! Até o Mac! Ducky! Oi Chen! Achei que você não ia conseguir derrotar a Tipon! Você é mais corajosa do que eu imaginava! Agora tá me devendo um emprego! Tô feliz que você tá bem! De verdade! Poxa! Tem isso também né! Tanta gente ficou sem emprego sem a Tipon! Mas nós fizemos a coisa certa! Fizemos! Fizemos sim! Continua aí que daqui a pouco é o final! E eu vou reagir aos outros finais do jogo, tá? Como eu faço em todo o Life's Strange! O Ducky! Ducky perdeu por palavras? incrível! Prezada a Alex! Sinto muitíssimo! Nem sei mais o que dizer, Ducky! Eu entendo ele! A Charlotte! Você tinha razão! Você precisava de mim! A mulher que mais do que ninguém deveria ter acreditado em você! E eu falhei! Char! Tá tudo bem! Só se cuida e cuida do Ethan! Charlotte! Cara, que triste! O Arthur... Arthur? Quem é esse? Alex! Aqui é Arthur Jones do Telegrama de Nova York! Queremos colocar o seu lado na nossa cobertura sobre o Tipon! Quando podemos falar pelo telefone? Desculpa! Não tô atendendo a imprensa agora! São muitos pedidos! Quando foi que descobriu que seu pai morava em Heber Springs e trabalhava com Jed Lucan? Como você se sentiu quando soube que Jed Lucan foi responsável pelo acidente na mina? Que matou seu pai? Por que você acha que Jed Lucan confessou os crimes dele? Este contato foi bloqueado! Caraca! É... Eu acho que atender a imprensa é a última coisa que ela quer fazer nesse momento! O final foi salvo muito facilmente! Só no diálogo lá, o final era pra você ter perdido do final bom! Conseguir, no máximo, o final neutro! Eu acho que eu... Nós vamos ver os finais! Steve e Ryan! Estão me lembrando do Life is Strange 2! Só que... Onde a gente pegou também um final muito triste e caótico! Porém... Um pouco menos caótico aqui! Né? É muito triste também o final desse jogo! Mas ele é menos caótico do que dos outros! Sem dúvida! Mas eu... Também é óbvio, né? O jogo inteiro foi caótico? Morre o irmão! Morre o pai! Morre a mãe! É caótico o jogo inteiro? Pra quê que... É... Eu concordo! Steve, avisa pra gente que você tá bem assim que possível! Aposto que você perdeu o celular, mas o Ryan tá surtando! Beleza! Nós dois estamos surtando! Só queremos saber se você tá bem! Liga pra gente! Alex! O pessoal conversando no MyBlock! Vou passar aqui o da Floricultura que não tem... Não tem vontade de ler! Eu acredito que a Steph deseja que ela pudesse reivindicar isso! Mas... É bastante engraçado! Esse aqui eu vou só passar também pra vocês lerem! É um elogio sobre o Festival da Primavera! E a apresentação da Alex e da Steve! O Life is Strange 2! Eu acho que eu peguei o... Top 3! Eu peguei o melhor final! Porém... Sem a variação... Onde teria uma pessoa importante pros protagonistas junto! Mas de qualquer forma eu me esforcei lá! Eu tô muito desculpa! Eu te preocupava! Que absurdo! O Lanterna Negra não vai abrir! Olha! Que absurdo! Olá vizinhança! Obrigado por fazer o Festival da Primavera ontem um sucesso estrondoso! Agora vem mais uma tradição anual! Limpar a bagunça! Preciso de alguns voluntários pra me ajudar no... Me ajudar a ajeitar o parque depois das festividades da noite de ontem! O trabalho vai começar assim que a reunião de hoje do Conselho terminar! Deixe o nome para participar! Caramba! Nunca termina! Declaração a respeito da investigação em andamento em Heaven Springs! Estamos cientes da preocupação da comunidade! Os detalhes ainda estão surgindo e estamos cooperando com a Polícia Estadual! No momento temos tantas informações quanto vocês! Adendo! A Polícia Estadual designou o xerife adjunto Jason Pike para auxiliar no caso e por isso o gerenciamento desta conta foi transferido para outro xerife adjunto! Embora compreendemos que o xerife adjunto ocupe uma função especial na comunidade de Heaven Springs pedimos a vocês que direcionem todas as solicitações aos canais oficiais! Ótimo! Muito bom! O Jason assumiu o caso! O bar está fechado! Eu tenho um suporte continuo para você! Nós da mineradora Chipam gostaríamos de expressar nossa gratidão a Heaven Springs pelo seu apoio constante! publicamos um comunicado que está disponível para leitura no nosso site! Somos cuzões! Como todas as mineradoras que têm deixado barragens explodirem pelo Brasil! É que ódio! Eu não sei porque que ainda tem essas porra! Cara! Porra! Ô governador, prefeito, não sei o quê! Vocês são burros! Vocês são burros! A Charlotte! Eu preciso de uma portrait Charlotte Harmon! Eu acho que preciso de uma portrait Charlotte Harmon! Amigos e amigas, decidi aceitar pedidos novamente! Acho que todos estamos tentando nos ocupar no momento! E fazer arte sempre foi meu método favorito! Então, por favor, entre em contato se quiser um retrato! Eu tento manter os preços justos e ofereço um desconto para o primeiro pedido! Cara, que loucura! Que loucura! Você não viu, mas no post da Eleanor pedindo para as pessoas ajudarem a limpar, o Jed falou que não iria porque tinha que abrir o bar! É! Ele não iria porque tinha que matar a Alex, né? Que absurdo! Até parece que o Dle sabe que duas pessoas vão chegar nessa parte do vídeo! Eu e o Vini! Exatamente, cara! Exatamente! Nossa, que ódio! Ah, eu não consigo mais! Eu não consigo mais! Eu não consigo! Ei, Heaven! A loja de discos está com vagas abertas! Candidatos com experiência prévia em vendas e radialismo terão prioridade! Preencha o formulário no nosso site! Faremos as entrevistas na próxima semana! Ok! Vou tentar com certeza se vocês contratarem a partir dos 16 anos! Abriu uma vaga de repente? Quem saiu? Ninguém saiu ainda, mas sinceramente eu estou de olho na saída, procurando novas aventuras! É a Steve! Olha o diário! Jed Alex! Jed Alex! Nem ela sabe de quem é essa página! Eu fiquei boa em descrever as emoções dos outros nesse caderno! Até mesmo novas emoções! As complicadas! Eu conseguia resolver o mistério! Encontrar as palavras! Mas não sei se consigo fazer isso agora! Sei que algo em mim se identificou com algo no Jed! Fez a gente se aproximar! Se apoiar um ao outro! Eu vi isso nele! E foi como entrar em uma casa onde você já morou e ver o que o morador seguinte fez com ela! O alto desprezo ardendo tanto que você não tem coragem de encará-lo! A certeza de que você semeia podridão em tudo o que toca! A sensação rígida do papel, da rotina, das falas que você memoriza e regurgita para evitar sucumbir e encarar a verdade! Talvez seja por isso que eu tenha perdoado ele por tudo isso! O calor e a força do ódio dele me forçaram a encarar o meu ódio! Como dois imãs com polos iguais me repelem, que repelem um ou outro! A bala, a queda, o hospital, a casa, o orfanato! É estranho eu sentir gratidão por essas coisas! Gratidão pelo Jed ter me dado isso! Por ter me empurrado, mesmo que sem querer, para enfrentar o meu alto desprezo e conseguir superar ele! Vamos com calma Alex! Ele quis te matar! Também não é tanto, tá? E eu quis matar ele por um momento ali! A Dayane eu ainda tenho raiva! Vamos com calma! Vamos com calma! Tá? Uma coisa é saber perdoar e ser bonzinho! Outra coisa é ser burro! Então vamos devagar! Encha as mãos com grãos de areia! Nos ochedos você vê ponteiros! Achei que corajosa eu seria! Que conseguiria caçar! Nada pode salvar você! Nada para salvar! Dos tempos bons e ruins! Do tempo que você passou! Sua vida é uma vida que você sempre deseja! No diário dela tem umas músicas, os acordes para tocar! Exatamente, cara! Beleza, a missão é ir para o terraço! Nós iremos! Eu amo essa guitarra! Mas se ela começa a me perguntar riddles de novo... Eu estou deixando deitar na cama! Tem como deitar na cama! É um momento de reflexão! Um último! Eu vejo que eu estou brincando! Eu estou brincando muito por dois dias! Tentando pensar coisas... Mas eu percebo que é realmente o oposto! Quando eu estou brincando... É a única vez que eu não consigo pensar! Não pensar sobre o J.E.D. ou o Gabe... Ou o H.E.D. E querendo continuar com a dor... Mas não saber como! A maioria das vezes... O que eu não penso sobre... É eu! Porque eu nunca fui boa nisso! E de repente... É a única pergunta que resta! Profundo! Então... Eu só continuo jogando! Muito profundo! Que lindo! Como esse jogo vai me deixar saudoso! Para me deixar com saudade! É! Que maravilha! Tantas emoções que Life is Strange me proporcionou! Lembrando que está disponível por aí! Life is Strange! Life is Strange Before the Storm! Life is Strange 2! E agora Life is Strange Through Colors! Capitão Spirit! Talvez o pai merece tudo que ele ganhou! Mas eu ainda estou feliz que estávamos lá com ele nos últimos momentos! É! Ela pegou o pingente! Não dá para trocar a roupa! Cartões postais! Talvez Salem seria legal! De Salem! Eu já sou uma experta em trials de luta! Jornal da TV! Jornal local! Jornal local! Jornal local! após uma série de revelações que ligação com a morte de Chan Jacobs, gerente local responsável pela expansão, está o que essa menina passou é simplesmente inimaginável, afirmou Letty Chan rejeitou os diversos expansão foi suspensa e os habitantes querem saber as consequências para os negócios e o mercado Vixe, que tanto de coisa isso aqui é sobre o que? ah, mas é bom ler velhos e novos talentos brilham no Festival da Primavera nota do editor, a análise a seguir foi enviada antes dos eventos do dia seguinte relacionados a reunião do Conselho da Cidade, para cobertura relativa a esses eventos, veja A1, A2, A3, B1, C1, D2 D3, E1, E2 é o jornal inteiro uma novata surpreendente, três veteranos se juntaram para criar uma magia musical sobre as estrelas do Festival de Primavera no sábado Alex Chan, cujo irmão Gabe Chan garçom de longa data no Lanterna Negra foi assassinado em um acidente trágico relacionado a mineradora Tipon no último mês iluminou a plateia com sua voz apaixonada e dedilhados poderosos abre aspas, nem lembro quando foi a última vez que viu uma multidão no Festival da Primavera dançar tanto comentou Jesse Matherson, escritor local foi de outro mundo Steve Grinch, DJ da KRCT e anicerce fundamental do palco do Festival da Primavera assumiu a bateria embora o duo afirme ter sido a primeira vez tocando juntas contando os ensaios o que a gente aqui ainda duvida um pouquinho a química era palpável acho que falo por todo o público quando digo que espero que esse seja o início de uma nova tradição do Festival da Primavera e que continue por anos sugar a depressão do pai que gerou alguma consequência nem que seja numa interação creio que foi uma coisa melhor ele ter nos ajudado no final a Charlotte foi pior porque ela não nos ajudou no final a balada, porém, inteira Heaven vai sobreviver a imagem de Heaven Springs como um refúgio idílico um oásis de conforto e um sopro de civilidade descolado do tumulto do mundo externo foi destruída no último domingo na realidade essa Heaven nunca realmente existiu fora dos cartões postais e passeios turísticos mas embora 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 tenhamos superado problemas e lutado contra demônios do passado sabemos que o escândalo da mineradora Tipon vai deixar uma cicatriz ímpar no imaginário da nossa pequena cidade não apenas por conta do ocorrido tão terrível quanto os pormenores mas também devido aos envolvidos um jovem e amado garçom uma respeitada estrela em ascensão da indústria da mineração e, no centro de tudo, o patriarca mais reverenciado da cidade Jed Luca está atualmente no presídio de San Miguel Pontes dizem que ele está cooperando totalmente com a polícia e se diz arrependido de suas ações mas o dano que ele causou a esta cidade a todos nós que confiamos nele durante tantos anos apenas começou a ser compreendido ainda assim diante dessa tremenda calamidade dizemos Heaven vai sobreviver vamos nos reerguer se não mais fortes pelo menos estaremos um pouco mais sábios faremos isso porque não é fácil mas porque não porque é fácil mas porque não temos outra escolha este é o nosso lar cara, que bonito, hein? nossa caramba, olha o gnomo a jaqueta do Gabe você nunca foi você nunca foi você nunca foi uma escolha antes? chan chan e agora mas eu eu sou um trabalho e eu aprendo rápido e eu não me importo long horas Você não tem alguém esperando em você em casa? Não, senhor Bem, John, acho que você é um cavalo-diver agora É a jaqueta do pai dela Ou do Gabe Eu fiquei sem entender essa parte É do pai dela? Tava uma voz meio mais velha, né? Um bilhete Eu estou feliz que ele mantém a ela Para o que ela custe Eu nunca vou entender exatamente o que aconteceu para mim lá Aquele único fósforo salvou a minha vida Reproduzir entrevista A Dayane Olha Eu não pedi por desculpa A única pessoa que poderia dar isso para mim É... É... É desaparecido Obrigada Olha Não há victorias no final disso Só uma verdade mais dolorosa É... 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 Dói mesmo A resposta da Charlotte Foi a resposta da Charlotte All my fault Or would she have turned on me No matter what Muletas Eles falaram Esse air foi poderoso Com o adrenalin Que toda a noite Agora eu estou principalmente Com o advil extra-strengue E esses É pessoal Eu tenho que... Eu posso olhar a porta da frente Cartão de visita de advogado Alex, me liga Você merece justiça Merece mesmo, Alex Que horror Porta da frente Eu quero ir fora Sem ver ninguém É por isso que Deus criou Chapéu de barco O LARP Foi dois dias atrás Isso não parece possível Parece que passou uma vida, né É pessoal Eu vou subir as escadas Um tchau pra esse apartamento Um tchau pra tudo isso Tá na hora Tá na hora Chegou alguém? Hey, Steph Alex, espera Antes de dizer algo Eu tenho que tirar isso Ok Ok O que você fez Na reunião de conselho Foi a coisa mais brava Que eu já vi E me fez Eu também quero ser brava Então Aqui está Eu quero estar com você Eu não me engano De jogar música Ou ver o mundo Eu quero dizer Eu faço Mas Só se é com você Oh E se você gostaria de ficar aqui Em vez de Então Que? Ela não vai mais viajar? A passagem A passagem louca Cara, que lindo Ela quer ficar por mim Ai, que coisa mais linda Beija 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 Cara, que lindo Que lindo E que triste Mas é lindo Porque é a vida A vida é assim Uma tristeza linda A vida é uma tristeza linda Aqui estamos No terraço Tudo bem Só me diga O que? Minha futuro O que fazer A emoção do desconhecido A emoção do desconhecido A emoção do desconhecido Olha Mesmo Devo É verdade E a Steve Falou que vai ficar Ah, e você não decidiu Claro que ela precisa ficar Quem vai ser o healer do lar? Oh, f*** off Ah, isso é doido Stop it, Gabe I don't need The mysterious Spirit Bullshit Right now I just need I just need My big brother I'm sorry Nossa, tadinha Nossa, tadinha Que triste Oh, f*** off Mas aqui é algo É três horas De agora A bus A bus Pulls away Oh You're not on it And neither is Steph Olha Elas ficaram Life goes on You get a job working with Steph At the record store Incrível All those years of being a music snob finally pay off And little by little Time does its thing Olha Que coisa linda The apartment starts to feel less like a museum And more like a home Ai Thoughts of Jed Of Typhon And even of me Begin to fade into the background What's this? You don't hide that Aquela Aquela roda Lá de trás Eu falei Pra que que é isso? Olha que lindo O lugar tomou a cara dela Ai Eles tão jogando RPG Ai Pergunta é quem não viu a roda Que lindas Mas não foi o caso O lugar tomou a cara dela O lugar tomou a cara dela O lugar tomou a cara dela Você performa toda semana Para um pequeno Mas adorante grupo de fãs O lugar tomou a cara dela O lugar tomou a cara dela Talvez enquanto você play Você se pergunta o que poderia ter sido Performando para mais pessoas Em mais cidades Compartilando sua música com o mundo Mas não foi o caso É Eu acho que não Você não sabe exatamente Quando isso acontece Mas um dia Você olhou E você encontra E você encontra Que você transformou Esse lugar Justo assim Como você transformou Cara, que lindo Elas ficaram juntas Cara, que lindo Que lindo Ela vive Nossa Sim Fazer o que? Ir pra onde? Ir pra onde? Onde eu deveria ir? Eu não tenho Outro casa Cara, que lindo Isso é verdade Mas você não tinha Outro casa antes de vir aqui E olha o que aconteceu A verdade é Não tem certeza O que essa versão Do seu futuro Pode ser A única promessa É a aventura É Isso é verdade Então O que você acha? Eu que vou escolher? É sério? Não brinca Buscar aventuras ou ficar em heaven Cara, que difícil Cara, que difícil Nossa, que difícil Eu acho que eu vou ficar em heaven Pensa em todo mundo Imagina Imagina A Heleno A Heleno O O Ethan O Ryan O Ryan O Ryan Esse é mais difícil Do que sacrificar uma cidade Ou uma pessoa Igual no primeiro jogo Bom Bom Eu acredito que Ai Buscar aventuras É uma boa ideia É sim Tá E eu acho que os dois sinais São bons Seria um final ruim Se eu não conseguisse Convencer o Jed O Jed A confessar Mas eu consegui convencê-lo Então independente do lado Que eu pegar Independente do lado Que eu pegar O final é feliz O final é bom Nós vamos ficar em heaven Eu sei o que eu quero Construir uma vida aqui E nada impede ela De fazer shows É só ela voltar pra cá Por que não? E a Steve disse que vai ficar comigo E a Pete AHope Você leva 휴 Em A A A A A A U Música Eu não estou bem, tem um olho na minha lacra Música 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 Nossa, que lindo Música Olha Música 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 Cara, que lindo Ai, que lindo Que jogo belo Que jogo maravilhoso Olha Eu vou falar uma coisa pra vocês Esse é um dos melhores Livestrand que eu tenho Olha Caramba O que eu achei maravilhoso Que coisa linda Eu acho que é o melhor Livestrand Que coisa linda Tem Take me home to the place where I'm from Oh, darling, you'll understand when you come with me Que lindo Que lindo Ele é muito mais emocional do que o primeiro jogo Eita, eu não queria pular Eu queria só abaixar a música, mas pulou Então, todo Life is Strange é maravilhoso Eu gosto de todos, é incrível Porque todos me emocionam demais Eu chorei com todos Não tem um Life is Strange que eu não tenha chorado Perfeito, cara É muito bom, muito bom mesmo Não é que é mais emocional Na verdade, esse jogo Você se conecta muito Também Mas o que eu vejo de principal diferença entre o primeiro Life is Strange e esse É que aqui Como posso dizer É tudo muito bem distribuído Quase como uma linha reta Quase como uma linha reta Mas uma linha reta Que tá lá no alto Não teve nenhum momento que eu achei chato ou tedioso Nenhum Já os outros Life is Strange É uma montanha russa de sentimentos Esse aqui não Ele tá o tempo todo lá no alto Seja pra acontecer uma desgraça Ou seja pra acontecer coisa boa Está sempre lá no alto Conseguem entender? Não tem um ponto em que eu diga Nossa Foi desemocionante Não tem Não foi interessante Não tem Maravilhoso Não vou afirmar que Ah, eu vou É o melhor Life is Strange Em termos de História Em termos de parte emocional A parte emocional Esse é o melhor Life is Strange Lógico Se você for falar de mecânicas O primeiro jogo é muito melhor Né? Porque ele tem uma mecânica de voltar no tempo E ele ganha muita gente pela nostalgia também E se você for falar de nostalgia O primeiro jogo ganha também Mas na questão emocional Esse é o melhor Life is Strange O 2 eu acho que Ele é complicado Ele é complicado Mas ele ainda é maravilhoso Essa disputa Nas diversas categorias Entre o melhor Life is Strange Fica entre o Before the Storm O 1 E o True Colors Eu não sinto que o 2 Entre na disputa Ele fica sempre em segundo lugar Infelizmente Porque ele Termina Ele é muito vida real E pode ser que você busque um videogame Às vezes Para fugir da vida real Porque Life is Strange Né? E o 2 é uma desgraça A vida real já é uma desgraça Em vários momentos Então 2 é uma desgraça No sentido de ser triste, tá? Porque era um jogo maravilhoso E muito gostoso Então é isso Essas são as minhas considerações Finais Que jogo maravilhoso Que experiência incrível Que emocionante Valeu a pena cada minuto Valeu a pena cada segundo Lembra da você que está acompanhando Que tem Life is Strange Life is Strange Before the Storm Life is Strange 2 Capitão Spirit E Life is Strange True Colors Disponível no meu canal Agora Ah, chegou a hora Vamos ver quais são os outros finais Tá bom? Joga o True Colors Ele te pega muito Enquanto você joga Tá? Joga o True Colors Ou assista Inteiro, né? Porque precisa de alguns trechos Às vezes a pessoa não viu O Vitor que tá aí no chat Por exemplo Alguns trechos muito importantes Hoje eu despenquei Quando a Alex viu os pais dela Nossa O Life is Strange 2 É só depressão Nossa Treta na igreja Briga familiar O cara perde o olho A cachorra morre É muita tristeza Eu não peito não Eu joguei uma vez e falo Deu Não jogaria de novo Mas é maravilhoso Que obra Recomendo que jogue Mas joga uma vez só Muito triste Esse aqui Ele é tão bom Ele é tão bom É como um abraço quentinho Numa noite de inverno Daquela pessoa que é importante pra você Né? É como uma Uma xícara de café Ao acordar É como assistir a live do Vinisec A qualquer momento Alex ficou em Heaven Springs Foi minha escolha Alex perdoou Jed pelas ações Alex disse ter aprendido o significado de um lar Alguns dos membros do conselho Apoiaram a Alex Dava pra todo mundo ter apoiado ou ninguém Alex queria ajudar mais pessoas futuramente Alex parou para refletir no apartamento Alex não viu Ryan após a votação Eita Charlotte deu as costas para Alex Eleanor se ofereceu para buscar ajuda para Alex Pike ficou do lado da Alex durante a votação Ducky permaneceu leal ao Jed Ryan acreditou em Jed durante a votação Eu na verdade fui bem mal Nas minhas escolhas Porque pouca gente apoiou a Alex Mas conseguimos um final bom apesar disso tudo Ryan e Alex não ficaram juntos Steve ficou em Heaven pela Alex Muito bom Muito bom Muito bom Eu peguei no Ryan Em metade da cidade talvez Mas ela ficou em Heaven Springs Então dá pra consertar tá Que coisa maravilhosa Tem uma DLC Mas eu não vou jogar Não agora pelo menos tá Eu quero dar um descanso Daqui a um tempo a gente joga essa DLC Ótimo momento pro Bidicek trazer a DLC Que já tirou a saturação de Life's Strange E tirar aquela impressão que ele teve com o remake Tem a história da Steve Não sei o tamanho Não sei o tamanho Mas que maravilha de jogo viu Que maravilha Tem extras As escolhas Comprar mais Arcade Square Enfim Square Enfim Square Enfim Tem como Ah os arcades são só os dois mesmo que eu achei Antes da gente finalizar Eu vou ver quais são Os outros sinais possíveis para o jogo Rapidinho a gente vai ver Vou dar crédito aos donos dos respectivos vídeos Quais são os outros sinais Começando aqui Pelo final obtido Pelo Vinisek Tá bom Vinisek True Colors Qual foi o final que o Vinisek conseguiu? Nós vamos ver agora Trazer aqui em primeiríssima mão Pra você que está acompanhando Isso aí Esse é o streamer Vinisek Acompanho ele Gosto muito do conteúdo dele Quero ver qual final ele pegou aqui nesse vídeo Qual final que ele pegou Sigam ele Os créditos são todos do Vinisek Tá? O canal dele Ele parece muita gente boa Ó Tá uma abertura? Vinisek é massa Sigam ele, tá? Olha que lindo Nossa, que lindo Essa abertura é linda Olha Esse cara faz um conteúdo muito bem feito, tá? Quero ver o final que ele pegou Qual final Vinisek pegou? Em primeiro lugar Quantas pessoas apoiaram ele? Ah, isso a gente vai ver lá no finalzinho Então Qual escolha ele fez? Bonitão esse Vinisek A única promessa É a aventura A legenda dele estava maior O que você acha? Por que a minha estava nanica? Nossa Meu Deus Não joga Não faz isso Por favor Não faz isso Eu já estou acabado Ai, chate E agora A última das últimas Escolhas O que eu faço? Não significa Que eu ficando em Reiva Eu nunca vou sair Por aí, né? Poxa Eu posso ter uma aventura Mas estando em Reiva Ao mesmo tempo, né? Eu concordo Foi o que eu pensei Poxa Foi o que eu pensei Vixe, o Vinisek vai demorar A decidir E tem a Eleonor Melhor Mas nada é garantido Que vai dar certo Se a gente sair E viver uma aventura Concordo Sabe? A gente passou a vida inteira Não Buscando Família A gente passou A vida inteira Sem uma mãe Para apoiar a gente Sem um pai Que nos abandonou Agora a gente acabou Perdendo o irmão E finalmente A gente encontrou alguém A gente encontrou Caramba Pessoas de bem Foi o que eu falei Sabe? E a gente criou uma família A gente criou uma comunidade Aqui em Reiva Foi o que eu falei Então eu vou ficar em Reiva Foi o mesmo final Quem diria? Cadê as escolhas? Ele mostra? Decisão para iniciar o ano Melhor jogo para iniciar o ano Vinisek não mostrou Não vou ter como mostrar também Ele não mostrou As escolhas que ele fez Então tá Então tá O VAR é o Brasil E o GED é o Bolsonaro Para quem não entendeu A minha referência mais cedo Ai, eu não sei Cadê o momento? Aqui Tá aqui Para quem não entendeu Tá O que tem a ver? Que ódio que a gente fica Dessa mulher, né? Tá me chamando de doida Porque eu perdi meu irmão Porque eu tô fora de si Força a você, maluca De trabalhar nessa empresa genocida E manter um genocida Como dono do principal bar da cidade Manipulador Parecendo o Brasil Elegendo alguém Que vai dominar o Brasil Que vai governar o Brasil Sendo um genocida É o Zé de chat Isso aqui Isso aqui é claramente Uma crítica A tudo que tem hoje Meu Deus Estou revoltado Estou revoltado O Zé de ao Bolsonaro É isso aí E o bar é o Brasil, tá bom? É isso mesmo Lutem aí E a gente tá morando no Brasil Não sei se vocês perceberam, né? A gente mora em cima do bar A gente mora em cima do bar Meu Deus Muito bom O Vinicent tá revoltado até hoje, tá? Reza a lenda Reza a lenda Que o Vinicent tá revoltado até hoje Dois anos depois Caraca, cara Vamos ver os outros finais Life is strange True colors All endings Quais são todos os finais? O certo era pesquisar Todos os finais, né? Todos os finais Ao invés de All Ends Todos os poderes? Não Ninguém fez um vídeo em português, hein? E ó Quem quiser fazer Ninguém fez Vou ter que botar All Endings Não tem problema Nós vamos assistir o vídeo Feito pelo Baby Zone Que que é isso? O vídeo feito pelo Baby Zone, tá? Não inteiro Vou pôr trechos O que que muda? Não Não, não, não Não Vamos lá Não, não Não, não Ele vai mostrar cada um apoiando, né? A Charlotte acredita O final mesmo Quero o final Me mostra o final Esse foi o final que eu tive E qual que é o outro final? São dois, então É, ela foi cheat-in-te em português, né? Não! Stop! O que fazer? Na noite da festa de Espreche, Steph fez um forte pressão por deixar com ela. Jogando na rua, a excitação do desconhecido. Por... Eu acho que... foi realmente choque. Qual é o final aqui? Ela vai embora no ônibus? Ué, eu não entendi. Não tem um final em que a Alex vai embora? Ah, tem, ó. O final em que a Alex vai embora. Ó, que ela vai embora. São muitas variações, né, de final. Ela fica com o Ryan. Ela não fica com o Ryan. Ela fica com o Ryan. Ela fica com o Steve. O Ryan ficou sozinho lá. E a Alex indo embora. Porque o Ryan provavelmente não ia querer aventura, né? Caraca, tem um final assim. Que tristeza esse final. Ainda bem que eu peguei um final bom. A Steve vai com ela, parece. A Camala. E o pessoal foi se despedir. Ó, ela foi com o Steve. Achei triste. Achei triste. Achei triste esse final. Muito aberto, né? Não dá pra saber o que aconteceu depois. Fica pro nosso imaginário. Que tristeza. É, esse jogo foi meio esquecido. Lançou na pandemia, né? Ah, e nesse final que ela vai embora, ela faz um show. Por isso que não tem tanto vídeo, é verdade. Eu esqueci. Isso dele ter lançado na pandemia. Cara, no auge, né? Não tinha muita gente jogando. E quem tava jogando... Ela... Elas vão tocar juntas? Só a Alex vai tocar. As fotos delas viajando. Olá, todo mundo. Eu sou a Alex Chen. Ah. Fiquem abertos o que aconteceu? Tchau.